Se liga o que não tá acontecendo ali atrás, os mano tão roubando caixa tio, se liga ali mano, já tô de meu sonatinha aqui, tá ligado, meu sonata, olha que bicho é bonito hein velho, sonata hein, vou falar nada não hein, é bonito, cara, esses caras tão metendo ali ó, o caixa eletrônico ali, os caras armadão, tá ligado, deixa eu vazar daqui, eu quero ali trocar skin mano, essa skin já tá manjada, deixa eu virar pra cá, eu quero comprar também, é, picareta mano, picareta, falaram que tem mineração aqui também né, eu não sabia não, não sabia dessa parada não, pra mim era, o minério não tem tipo emprego que pegar lá não, acho que tem um local específico pra pegar, mas acho que tem que comprar picareta, mas deixa eu chegar aqui, desligar o carrinho, pá, destrancado, calma animal, é aqui ó, veículo destrancado, veículo trancado, vamos tentar aqui, vamos ver se tem alguma coisa nova, acho que tem novo, uns personagens novos aqui velho, tem que trocar, porque senão não tem como fazer RP né, deixa eu ver aqui, esse aqui é o primeiro, tem esse, esse, Lara Croft, tem essa mulher, tem esse cidadão aqui, tem esse, 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 pode ser até esse aqui ó, que eu vou pegar, vamos ver, tem esse, mascarado, caralho, esse aqui parece um Benzema mano, é Benzema isso aqui? caralho, é Benzema velho, olha aqui mano, o rosto do Benzema velho, jogador do Real Madrid, só pesquisar que vocês vão ver que não é, tem esse mano, caralho, tem esse mano aqui tio, ó, tem essa minha, ó o cabelinho desse desgraçado hein, Futuri, é, tem bastante personagem ó, tem esse, tem um portão, caramba, tem personagem pra caramba velho, tem aquele que eu peguei, ô louco velho, tem esse aqui tio, deixa eu ver se tem mais, nossa senhora, tem muito velho, e esse aqui mano, olha esse aqui, ó o Travel, ô louco, tem esse aqui também, caralho, até hoje ninguém fez meu personagem mano, porra, ninguém fez meu personagem, esse aqui é o último, deixa eu ver aqui mano, caralho, gostei desse aqui hein velho, ó, tem esse aqui pá, tem esse aqui também mano, acho que vai ser esse aqui velho, depois a gente vê outro, pronto, vazar, como é que vaza? pronto irmão, comprado, estamos diferentes, acho que agora pelo menos vai durar um vídeo sem ser identificado, será? Vamos ver, vamos ver, opa, opa, não, não, já estamos de coletão ali pá, né, coletinho funciona mesmo, agora eu tenho que achar a loja que vende os equipamentos velho, eu não faço ideia, aonde é que fica isso, e eu tô falando pra você que eu não faço ideia, vou ter que achar alguém, eu acho que eu vi um cara ali atrás, vou perguntar a ele, sentar o pé, vamos sentar o pé, eu vi um cara por aqui velho, tava por aqui, cadê os desgramados, já vazou, certeza que já vazou, ô que que é isso essa porta? É porta, fecha aí, ah qual é mano, vou ter que acertar o carro aqui com kit, ou tem oficina aqui perto, tem oficina aqui perto, não, mas aí eu tenho kit de reparo né mano, já fiz o RP que tinha que fazer né, ô louco, kit de reparo tá temporariamente desativado, meu Deus do céu, então eu vou ter que fazer o RP mesmo com os caras, ah tem um cara aqui mano, deixa eu perguntar eles aqui, ô irmão, ô irmão, ô, ô irmão, ei, ei, ô irmão do carro, do áudio aí, tá me ouvindo aí irmão? Beleza, tá me ouvindo, tem uns caras ali ó, deixa eu ir naqueles caras ali, que você deve saber mano, passa aí, pode passar, pode passar, ô irmão, ô irmão, ô irmão, eu te perguntar aqui, aonde é que fica a loja que vende picareta velho, picareta? Exatamente, é lá no minerador, quer que eu vou lá contigo? Ah lá no minerador que vende irmão? Sempre que eu chamo, ah pode cair, o cara chamou aí, eu chamo, não, pode deixar mano, pode deixar, pode deixar, valeu irmão, eu vou minerar também, eu vou lá contigo? Mas aí você vai sem carro, qual que é a diferença, qual que é a diferença, irmão, você tem que ter carro, então pega seu carro, irmão, vai que eu vou atrás, eu não sei não, Samu, não faço ideia, irmão, eita porra, o cara puxou o carro dele ali, mano, aí bora aí, bora aí, bora aí, ah não, aí não, aí já vou sozinho, bora aí, bora aí, bora aí, bora aí, falou, falou, vou mais não, irmão, valeu, não, aí não, aí já tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tu já pegou o trampo lá, não, 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 tem que pegar o trampo ainda, irmão, tem que pegar lá, é, pode deixar que eu vou pegar, irmão, valeu, valeu, ah, se ferrar, porra, chamando pelo nome já, aí é foda, porra, já fiz vídeo, todo vídeo tem que ficar falando que já fiz vídeo ensinando essa porra, o cara agora vai ficar vindo atrás, que ele tá achando que eu tô querendo ajuda ainda, tem que consertar essa porra, quero não, irmão, valeu, valeu, vou fazer outra coisa, valeu, é, qual é teu nome aí, qual é teu nome, tem nome não, irmão, não te conheço, vou passar meu nome, ah, porra, a gente vai ser parceiro aí, porra, não, tá tranquilo, irmão, tá tranquilo, é porque eu quero minerar também, entendeu, ah, pode ir lá, irmão, pode ir lá, e tá acontecendo que todos os carros, tá saindo porta capu, que porra é essa, mano, posso botar um negócio, posso botar o carro aí, entendeu, não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, valeu, 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 segue a vida aí, tá doido, deixa eu ver aquele mecânico ali, tá bem ali, mano, ô, irmão, acertar meu carro aqui, porra, tudo, eu não sei o que tá acontecendo, irmão, as portas tá abrindo, velho, as portas tá abrindo sozinho, velho, eu acho que tem algum problema elétrico aí, ó, na porta, ô, ô, senhor, como é que pode chamar o seu? É, geriscreison, 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 é, é um problema aqui na, na maçaneta aqui de dentro, você não sabe? Tranquilo, aí, quanto é que vai ficar pra consertar aí? 1.500, demorou, o cara tá consertando meu carro aqui, irmão, calma aí, charquei já o dinheiro aqui pra dar pro cara, o cara tá trampando aqui, irmão, calma, foi, foi, aê, irmão, calma aí, passa aí, passei, caralho, 1.500 só pra isso aí, mano, valeu, irmão, valeu, olha o seu mecânico, olha aqui pra mim aqui, mano, deixa a porta ao meio espalhada aí, deixa a porta agora parar de abrir, né, mano, porra, tá o senhor, está o senhor, pô, acho que tem que pegar trampo, velho, eu não tenho levo pra pegar mineração, caralho, deixa eu sumir daqueles moleque ali, aqueles moleque que tá querendo me seguir, tá ligado, dá aquele pinotezinho de boa, a gente tá perto da praça aqui, vamos olhar na praça, ver como é que é desse trampo, pô, dá pra passar por aqui, não? pô, vou passar e senta se quebrar mal, não, tá quebrando o meu carro, deixa eu passar por aqui, tá, vou ter que deixar meu carro lá no estacionamento, que vocês sabem o que aconteceu na última vez, ih, rapaz, olha a polícia, ih, rapaz, a polícia tá aí, mano, tá dando merda aqui, certeza, deixa eu botar meu carrinho aqui, pô, vou falar nada, mano, se eu falar alguma merda aqui, você já sabe o que acontece, né, vou ficar quieto na minha, E aí, irmão, deixa eu abrir a sua, veio aquilo destrancado, veio aquilo trancado, deixa meu carrinho ali, pá, ninguém vai mexer mesmo, tá trancado, deixa eu ver aqui, como é que é o emprego de mineração, eu achei que não tinha emprego de, é, cara, foi que eu tinha que vir aqui pegar, quer ver que eu não tenho level, eu não tenho level, de que me ligadinha, Ah, não, mano, é level 10, véi, não tem como, cara, é level 10, véi, de novo, tá me seguindo, filha da puta, porra, é level 10, cara, como é que eu vou fazer, mano, mano, eu vou ter que torrar a grana no leite, véi, não tem, não tem escolha, 754 mil com aquele, aquele dinheiro que a gente vendeu o carro, né, Então, a gente tem um dia a mais, hein, Vou não, irmão, valeu, valeu, pode ir lá, mano, Que que é? Entendi, entendi, mas ainda eu tenho que trampar muito ainda pra poder ir pra lá, Pode ir lá, pode ir lá, daqui a pouco eu tô lá, Falou, vai lá, irmão, daqui a pouco eu tô lá, vai lá, vai, daqui a pouco eu tô lá, Ainda falta 3 levels pra poder chegar lá, tô penando pra chegar level 8, Tem 155 pessoas, mano, 155 pessoas, tá osso, tá osso, cadê meu carro, é esse aqui, né? Te controla, mano, te controla, hein, valeu! Ah, te fudeu, ele também é só, ó, 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 ó o porradeiro, porradeiro, E ela, e ela, e ela, é, eu quero ver isso aí, mano, só, só ver, né, só ver, Eu não tô fazendo nada, ó, 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 os caras correndo atrás, Eu vou correr também, quero ver isso aqui, é, eu tô curioso, mano, Cara, correndo, tia, já era, ninguém pega o gordinho, ele correu, não, velho, Deixa esses caras aí, tio, eu vou lá no, vou dar no leite, mano, vou comprar leite, Deixa eu ver aqui, o gordinho tá precisando tomar um pau, aí, Não, mas não tem essa não, quer ver, que importa, comigo, Compro leite, vamos ver se alguém vende, mano, tem que comprar, não tem, caralho, Olha que carrão, mano, na moral, velho, ô, será que aquele cara da Lamborghini tá aqui ainda, mano, Mas aí é foda, 600 mil, né, mano, ó, tá tendo treta ali, tá tendo treta ali, Eita porra, que socão, mano, eita, ó, a bola tem um tiro também, mano, ó, Caralho, esses caras tão metendo um porradão, tio, deixa quieto, deixa eu ficar aqui na minha, Isso, meu amigo te esqueceu de pegar o trampo, vamos lá, vai lá pegar o trampo lá, Vai lá na parada do leite, isso sim, mano, vai lá na parada do leite, Vai lá comprar uns leitinho, Itaúso, vou tentar completar aquilo ali, velho, Que aí sim, aí no próximo vídeo vai dar pra fazer umas paradas diferentes, Mano, esses caras tão me seguindo, velho, perdeu alguma coisa aí, irmão? Ah, irmão, ó, eu te vi falando agora, você vem meter um, um, digitar, Calma aí, sai da frente aí, irmão, Você tá trabalhando de minerador? Não sei não, irmão, sei não, vem forçar a RP na cara do caralho, O cara fica digitando, fala, digita, fala, ah, se fuder, Tem microfone pra quê? Fala com a boca, Quero ir lá pra parada do leite, parada do leite é bem ali, mano, Nossa, tô ralando tudo aqui, a parada do carro, Vamos sentar o pé, vamos sentar o pé, Tá difícil chegar ao level 8, Acho que lá, o cara tá me seguindo, tá me seguindo, Tá me seguindo, isso é uma das regras, forçar a RP, Ó, vai e passa direto, isso, bate o carro, seu trouxa, isso, Bateu a porra do carro, você fodeu, Passar a gasolina, mano, já tá acabando, Vou ter que parar ali e botar de novo, velho, Ué, mano, por que eu tô com 1.500 ali, se eu paguei o cara? Onde que vem aquele dinheiro? Eu não tô lembrado, Não tô lembrado, não, que eu tinha pego, não, Aqui tá, vou ter que botar gasolina nesse aqui, ó, Opa, esqueci de desligar o carro, Esqueci de desligar o carro, Abre o carro, Caraca, aquele carro era bonito, hein, mano, Acho que eu dei um saco de vacilo, não ter pego ele, Falei um saco de vacilo, não ter pego ele, velho, Vou botar aqui, cadê? Bicho bebe feito uma porra esse carro também, Carai, Vambora, vambora, Vamos lá na parada do leite, Pela última vez, mano, na moral, Acho que vou torrar uns 250 reais mil ali, Só pra pegar esse level 8 logo, velho, Que aí a gente vai poder fazer a parada lá da droga, velho, Aí vai dar mais dinheiro, Aí vai ter um RP mais topzinho, Cheguei aqui no local, Desliguei a criança, Vamos trancar, Destrancado, Vê esse trancado agora, né, Trancado, agora sim, Vamos ver se tem algum infeliz ali que venda leite, mano, Precisa de comprar muito leite, Muito leite, Compro 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 leite, Eu compro leite, Pago mais que ele, Paga não, Paga não que eu tenho mais dinheiro, Cadê, Cadê o cara? Compro leite, Pago mais que ele, Chegar aonde, mano, Não tô entendendo aqui, Cadê? Eu compro leite, Quem é que tá querendo vender, Eu compro leite, É você? Eu, 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 peraí, Eu vou aonde, irmão? Aqui na frente, Compro leite, Compro leite, Compro leite, Compro leite, Chega aqui, Chega aqui, Chega aqui, Chega aqui, O cara quer vender o leite, Cheguei, É você que tá vendendo leite? É eu que tô vendendo leite, Quanto é que tá, Quanto é que tá aí o leite? Pô, tem outro lugar pra negociar, Que esse cara aí tá em uma ambulância falando, É, porra, Quanto é que você tá querendo leite? Ó, pra tu eu posso fazer por... Cala a boca, moleque, Pra tu eu posso fazer por 5k, 5k o que? Cada leite? Não, 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 5k eu posso te vender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baldes de leite, Tu vende leite aí? Porra, 7 baldes, mano, Tem mais não? Tem mais não? 5k, ó, Eu posso te vender por 5k todos os baldes, Com o leite, Tá ligado? Pô, mas só tem 7, Só tem 7 baldes, É, comecei agora, Tava pescando, Aí vim aqui dar um trampinho de leite, Tá ligado? Pô, então junta mais um pouquinho aí, mano, É que eu gosto de comprar tipo 50, 100, Tá ligado? Ah, 100, 100, Tá ligado, Tô ligado. Junta mais um pouco aí, Que eu compro tudo de você, mano. Tá, isso aí, Como é que eu vou poder negociar com você depois? Demorou, demorou, Eu vou ficar por aqui. Ah, vai ficar por aí, Então tá beleza. Como que o seu nome sabe a minha cabeça, Quando eu tiver leite já? Depende, irmão, Depende, irmão. Sempre sem passar o nome, Eu só quero saber se você tem leite aí já. Leite eu não tenho, Então quando tiver leite aí, Eu volto aí, irmão. Ninguém tem leite nessa porra, Vai tomar no cego. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar leite também, mano. Eu tenho 48 baldes de leite aqui, velho. 48? Deixa eu comer aqui já essas três pizzas. 48 baldes de leite, velho. Ah, não tem o que fazer não, irmão. Vou ter que pegar leite. Não tem o que fazer na cidade, cara. Sim, eu já vou. E aqui, você quer comprar leite? Vem cá, vem cá, Você tem que escolher a te aprova de bala aí. Fala aí, fala aí. Ah, então, cara. Será que tem alguém ouvindo aí? Vê, vê se tem ouvindo. Acho que não tem não, irmão. Então, O cara me deu um real pra mim, mano. Nós pode... Dá... Não, não, irmão, tô querendo apenas leite, mano. Tô querendo leite só, velho. Tô vendendo leite aí, hein? Quantos leites você tem? Eu tenho 50, mano. 50 leites, quer quanto? 50? Quanto que cê quer no 50 balde? Quanto que cê quer no 50 balde de leite aí? Eu tenho 50, eu tenho 50. Tá, e quanto é que tá, mano? 50 balde? 50 balde de leite com os dois cacá e o mustangue. Alguém quer? Cê tá querendo 400 mil nos 50 balde de leite? Aham. Ah, mano. Toma esses leite aí, mano. Pode tomar, fi. Cê tá ficando é doido, mano. É porque minha família é grande. Ah, foda-se a sua família, mano. Joga do penhasco elas, porra. O que que eu tenho que fazer? Pagar 400 mil, velho. Tá ficando doido? Pera, não. Pera, não. Pera, não. Pera, não. Mas aí, aí. Tá comprando leite aí, amigo. Vendo 25 balde de leite, 50k. Ótimo. 25 balde de leite, eu pago 30k, mano. Cadê tu? Tô aqui, ó. 50k. Não, 50k não. 50k não dá, não. Amigo, cê tá comprando leite aí? 40, vai. 35. Quer comprar mais isso? Ah, 36 é o máximo, mano. Vai, vai, 35, vai, 35. 35, demorou. Calma aí. Tô aqui, ó. Comprando leite aí. Quem tá comprando aqui, quer comprar aqui? É eu aqui, mano. Ah, hoje, pô. É aquele negócio aqui. Ué, tu não é esse véi, não? Tô falando com o véi aqui, mano. Eu tô aqui lá da torre, cadê tu? Lá da torre, mano? Caralho, ele é foda. Não dá pra identificar quem tá falando, velho. Eu tô aqui, ó. De pau branca. Eu tô de colete, mano. Tô de colete. Ah, eu aqui, ó. De tu, porra. Quem tá de colete é viado. Quem tá de colete é viado. Viado é quem tá sentado pegando leitinho da vaca. Como é que é, irmão? Vai. 35, vai. 35, cara. 35, demorou. Me passa aí. Me passa os leites. Pronto, irmão. Falou, tiver mais aí, entra aí. Só dá o pago. Ô, você... Ô, tá comprando uns bagulho aí? Tô comprando uns bagulho. Depende, irmão. Pago 70k. Pago 70k nos seus baldes. Verdinha. Verdinha, verdinha. Não, verdinha não. Verdinha não. Deixa eu vir aqui vender esses baldes aqui logo. Pá. Vendi os baldes. Não subiu nada, mano. Não subiu nada, tio. Na real, não subiu nada, mano. Que que é aquilo ali, velho? Que porra é essa, velho? Tá, porra. Os caras pulam lá de cima, velho. É, não tem o que fazer, não. Eu vou ter que ficar pegando leite, velho. Coletar. E eu tô com emprego de leiteiro? Por favor, fala que eu tô. Nossa, eu tô com emprego de pescador, velho. Ah, cara. Emprego de pescador, mano. Nossa, eu sou muito burro, velho. Então, fazer o seguinte, mano. Semana que vem. Lógico que é de segunda a sexta, vocês estão ligados? Pro vídeo de MTA. Semana que vem. E aí, irmão? Tá querendo pegar meu carro mesmo, né? Na cara dura mesmo? Tá querendo pegar meu carro? Carona, tio. Sou Uber não, mano. Ah, tio foi rápido. Mas tá creio que eu tenho cara de Uber agora. Então, é o seguinte. Próximo vídeo. Ah, tio fuder, irmão. Porra. Próximo vídeo, a gente vai tá... É... Que que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai tá fazendo uma paradinha. Ah, verdinha, velho. Que eu vou pegar e vou tentar pegar level 8 aqui off, mano. Que tá foda. Vou pegar level 8. Aí eu vou comprar a parada dos caras até chegar a level 8. Eu vou perder um pouquinho de dinheiro. Mas tá de boa. Então, deixa aquele like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri